O mundo tem hoje 8 bilhões de pessoas. O chefe das Nações Unidas aponta a existência de bilhões de pessoas em dificuldades. Centenas de milhões enfrentando fome e inúmeros recordes de habitantes do planeta fugindo de casa em busca de ajuda, além de questões como dívidas, dificuldades, pobreza, guerras e desastres climáticos. 8 bilhões é o tamanho de nossa família global, mas não seria 8 bilhões demais? O mundo não tem pessoas demais? Nos últimos 100 anos a população mundial quadruplicou indo de 2 bilhões nos anos 1920 aos 8 bilhões hoje. Cientistas e políticos dizem que se a população continuar crescendo, trará efeitos catastróficos sobre o ambiente, a segurança alimentar e a paz mundial. Na década de 1950, as mulheres tinham muitos filhos. Minha mãe teve 7, minha avó teve 10 filhos e isso levou a um aumento expressivo da população mundial. Só que hoje a taxa de filhos está caindo, porque hoje os casais têm no máximo 2 filhos, outros nem têm filhos. Imagina se hoje as mulheres continuassem a ter até 10 filhos, como nos tempos de meus avós. A população teria triplicado. Antigamente as mulheres não saíam de casa para trabalhar. Elas ficavam em casa cuidando dos filhos. Hoje a maioria das mulheres trabalham. Isso causou uma queda na faixa de natalidade e na redução populacional. Taxa de natalidade encolheu muito nos países como China, Japão e outros. Demorou cerca de 12 anos para a população mundial crescer de 7 para 8 bilhões. Mas a estimativa agora é que até 2100 haverá 50 milhões de pessoas a menos em todo o mundo. Então o mundo está tendo uma desaceleração no aumento da população. O grande problema agora é que vai disparar o número de idosos no mundo. Vai haver uma sobrecarga na previdência social e terá um impacto na mão de obra, como vem acontecendo já em alguns países. A China, país que tem a mais baixa taxa de fertilidade, mais de um quarto da população chinesa vai ter mais de 65 anos nos próximos anos. Além da taxa de natalidade ter encolhida nos últimos anos, outros fatores estão ajudando na redução da população. Vejam, doenças. As doenças que mais matam no mundo. Dentre os problemas de saúde que mais matam no mundo, destacam-se os problemas cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Todos os anos, milhares de brasileiros vão a óbito em decorrência dessas doenças. Sendo esta a maior causa de morte no mundo. O número de mortes no Brasil por doenças do coração é expressivo e assustador. Mais de 1.100 pessoas morrem por dia por essas doenças. Isso significa que cerca de 46 pessoas morrem por hora e uma pessoa morre a cada um minuto e meio. A doença cardíaca permanece a principal causa de morte em todo o mundo nos últimos 20 anos. No entanto, agora está matando mais pessoas do que nunca. O número de mortes por doenças cardíacas aumentou em mais de 2 milhões desde o ano 2000 para quase 9 milhões em 2019. As mortes por diabetes também aumentaram 70% globalmente entre 2000 e 2014. Além do diabetes, temos ainda as doenças respiratórias e o câncer e demência, que também entram na lista das doenças que mais matam no mundo. As mortes por essas doenças dobraram nos últimos anos. Uma das doenças respiratórias que mais matou nos últimos anos foi a Covid-19. Cerca de 15 milhões de pessoas morreram por causa da pandemia de Covid-19 em todo o mundo até o fim de 2021, de acordo com a estimativa divulgada pela Organização Mundial de Saúde. A pandemia de Covid-19 afetou todos os componentes da mudança populacional, incluindo fertilidade, mortalidade e migração, disse o relatório da ONU. Além de a família ter encolhida nos últimos anos por doenças, temos ainda a guerra. De 2001 para cá, as guerras mataram muitas pessoas. Cerca de 174 mil pessoas morreram na guerra no Afeganistão. Na Síria, o número de mortos no conflito passou das 500 mil pessoas. Hoje temos a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já vai completar um ano, e já deixou cerca de 300 mil mortos, segundo o exército norueguês. E por fim, terremotos. Hoje, quando estou fazendo este vídeo, já passa de 37 mil mortos causadas pelo terremoto na Turquia e na Síria. E a ONU fez um alerta de que esse número pode dobrar nos próximos dias. Jesus falou sobre a ocorrência de terremotos como sinal dos últimos tempos, e no livro do Apocalipse tem vários textos que falam sobre mortes e redução populacional. Terremotos é um grande sinal da volta de Jesus, e nos últimos anos a ocorrência de terremotos também se intensificaram pelo mundo, causando muitas mortes. Tudo isso é o princípio das dores. Entendemos que todas essas tragédias servem para alertar aos homens de que Jesus está voltando. Então, é por esses motivos que a população mundial vai encolher nos próximos anos. Eu fico por aqui. Compartilha para me ajudar, deixe seu like, e nos encontramos num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho